De mar em mar, de mesa em mesa, bebendo caixas, com tantos cervejas. De mar em mar, de mesa em mesa, bebendo caixas, com tantos cervejas. Sim, gente! Sim, gente! Eu te conheci, eu te conheci, e eu te conheci. Foi no deserto, eu te conheci, eu cerco, deixei apagar, fazer lutar, porém caí. Foi no deserto, eu te conheci. Foi no deserto, eu te conheci, eu te conheci. Foi no deserto, eu te conheci. Foi no deserto, eu te conheci. De mar em mar, de mesa em mesa, bebendo caixas, com tantos cervejas. Foi no deserto, eu te conheci. 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 Legenda Adriana Zanotto